E aí pessoal, tudo bem com vocês? Galera, hoje o vídeo vai ser muito legal É um vídeo que eu gosto muito de gravar Que é aquele famoso vídeo Que eu já lancei um, não deu muito certo Era pra ser 24 horas e acabei fazendo só 12 É aquele vídeo que eu mostro tudo que eu consumo Durante um plantão Tô indo pro plantão agora na regulação No hospital municipal aqui da minha cidade Fazer 24 horas lá certinho Hoje tá certo as 24 horas Então eu vou mostrar tudo que eu gasto em 24 horas pra vocês Tá? Final de mês é complicado O cartão de crédito vai cantar E hoje eu vou tentar fazer um dia super normal Aí no que eu consumo Durante um plantão de 24 horas Tá bom? Sem forçar nada Pra chegar num valor Lembrando que eu já avisei até no vídeo anterior Eu geralmente eu gasto entre 50 a 100 reais O máximo que eu já gastei, eu acho que foi uns 120 No plantão Quando eu faço viagem, né? De ambulância Mas hoje eu tô na regulação, tô dentro do hospital Ontem eu saí, comi bastante Então não tô com fome Então provavelmente eu vou pegar bem leve hoje Tá? Não vou, não devo nem jantar Mas vou almoçar bem pra não jantar E a noite eu vou comer alguma coisinha Então é isso aí pessoal, já deixa o like Se você gosta desse tipo de vídeo, comenta aí E tamo junto, vambora Eu vou plantar pra não chegar atrasado, né? Peguei no hospital Por enquanto eu não gastei nada Molhei tudo Olha que foi mal que foi, molhei tudo São quase meio dia Sem previsão de a gente parar pra almoço Muito trabalho, muito trabalho Aí pessoal Vou comer esse bauru aqui Primeiro refeição do dia São quase 10 horas Resolvendo várias experiências do hospital Cafézinho com leite E um bauru Isso aqui é Carne de hambúrguer e queijo Meia correria do plantão Gastei 9 reais no café Duas e dez Eu ainda não almocei pessoal Muita coisa Trabalho na regulação como enfermeiro Cara, é muita coisa Parar agora pra beber um pouco de água E eu não consegui almoçar ainda Vou voltar agora Responder uns e-mails E bater meu ponto Tenho uma hora de almoço Vou bater o ponto E vou sair pra almoçar Vamos ver quanto que eu vou gastar esse almoço Acho que vou no restaurante que eu sempre vou Que eu acho que é vinte Dezessete reais lá o almoço Com mais um suco E alguma coisinha lá Dá uns vinte e dois reais Consegui parar pra almoçar agora Vou ver quanto que vai dar o almoço aqui Olha a marca da minha mão Caraca É... Almoçar um bifezinho Eu sempre venho nesse restaurante aqui Acho que vai dar uns vinte e cinco pontos aqui Vamos ver Mas, cara Eu tomei o café De manhã Nove horas Nove horas mais ou menos Gastei nove reais E agora Duas horas da tarde Eu vou almoçar Parei pra almoçar Depois disso aqui Eu vou tomar um café lá Pais seis horas E provavelmente Não como mais nada Mas se me der vontade Vou pedir um artesanal A noite Um hambúrguer Vou ver Qualquer coisa Se estiver de boa Nem como Porque amanhã Eu vou daqui Sai do plantão Vou pra Unimed Vou fazer trinta e seis Aí eu vou Comer lá Tomar um café lá E tal Lá é tudo zero e oitocentos Aí vamos ver quanto que vai dar Aqui o almoço E eu acho que vou lançar Um só primeiro Vamos até comer um doce Danado Galera Macarrão Arroz e feijão Uma coquinha zero Para dar aquela desobstruída E uns bifão aí Com salada Top né Almoçozinho Galera O almoço Deu vinte e seis reais Preço bom Preço bom Preço que eu estou Costumado a pagar Se eu pedisse no iFood Eu conseguiria pedir Uma quentinha E ir por Quinze a vinte reais Mas Se você comer Sem restaurante Olha o tempo Como está aqui Caraca Do nada O tempo virou Virou feio E Comprei dois bombons Sete reais Então foram nove reais Vinte e seis reais E sete reais Dois bombons Que eu vou comer os dois Porque eu estou muito afim De comer um doce Para depois Descansar uns trinta minutos E Escovar os dentes E vamos seguir no plantão aí Voltando agora A pessoa Que está com dúvida Por que eu saí do hospital Estou andando fora É que eu tenho direito A uma hora de almoço Então eu posso ir comer fora Valeu Galera Segui no plantão aqui Agora deu uma acalmada Já consegui tomar um banho São seis e meia Tipo assim Zero fome Estou com zero fome Eu acho que Vou ver se mais tarde Vai vir a fome Se não vir Eu não vou comer nada Então Hoje eu gastei nove reais de manhã Gastei Vinte e seis No almoço E depois sete reais Na sobremesa Que foi dois bombons E bebendo água Aqui a roda Que é de graça no hospital Então já gastei um dinheirinho aí Gastei nove Vinte e quatro Deixa eu ver se estou bom De matemática Trinta e seis Quarenta e dois reais Gastei quarenta e dois reais São Seis e trinta Lá por volta de meia noite Uma hora eu vou dormir Já vou acordar Sete horas e pouquinho Se não der nada Não der nenhuma intercoência Que eu tenho que sair daqui do setor Porque eu Gente eu trabalho Num setor administrativo O NIR Significa núcleo interno de regulação Então a gente regula paciente Transfere paciente Recebe paciente E etc E movimenta os pacientes no leito Aqui os leitos hospitalares Só que acontece Eu faço uma ronda de manhã E uma ronda agora à noite Depois meu serviço Está praticamente mastigado Eu fico mais no burocrático Mais em E-mail e etc Entendeu? Então Por ser Um setor aqui Que eu trabalho muito interno Acaba que o tempo passa rápido E eu não fico comendo a todo momento Se é um setor Que eu viajo De ambulância Como eu estava na ambulância E etc Acabo Qualquer padaria que parar Lepo um café Um salgado Alguma coisa Então você vai gastando Não gastando Não gastando E quando você viaja Você gasta dinheiro com almoço Cara Aqui Consigo almoçar por 15 reais Por 25 reais Quando eu viajo Mano Eu pago 50 conto 60 conto Num self-service bolado Entendeu? Então você gasta uma grana Já chego no local Tomando café Almoço Depois tomo café de novo Depois der na vinda A gente para Tomar café Então gasta muito Quando viaja Aqui no setor administrativo Aqui dentro do hospital Não Aqui a gente fica mais de boa Mais tarde Se me der fome Vou ver se eu peço um açaí Porque eu não quero hambúrguer Não quero pizza Muito menos pizza Não quero jantar Comida mesmo Arroz e feijão E tal Então como eu estou cheio Talvez um açaizão Mais tarde Role Mas eu vou ver Direitinho E vou mostrar para vocês Então estamos com saldo Hoje de 100 De 100 Meu Deus do céu Estamos com saldo Hoje de 42 reais Já gasto No plantão Como eu falei para vocês Eu gasto uma média De 60 a 100 Por plantão E tomo quase Batendo a média Se eu pedir um hambúrguer Artesanal à noite A gente fica dentro Da média De 60 60 e alguma coisa Ai estou até cansado Hoje rodei bastante Gente Muita pendência Muita coisa Setor administrativo Você exausta muito A parte mental É complicado Mas graças a Deus Está tudo resolvido agora Então basta a gente Ver o que eu vou comer 9h40 da noite E eu não consegui Parar ainda Estou levando agora Na transferência De uma criança E vou ver se eu peço No iFood Alguma coisa Porque ele deu uma fome Estava bem cheio Mas agora deu uma fome Vou ver se eu consigo Pedir alguma coisa No iFood Enquanto eu faço Essa transferência Dessa criança E vou ver o que eu vou pedir Enquanto eu vou gastar Nessa iFood Porque a iFood É ossada Galera Você pode tomar Uma facada Entendeu Ainda mais que eu estou Afim de comer Um hambúrguer artesanal E tipo assim Hambúrguer 35, 40 conto Estou pensando Em ter hambúrguer e sushi Vamos nele O que eu vou decidir É papai E aí Tem valor aqui Tem valor aqui Será que quanto Que deu essa brincadeira Aqui O que será Que é isso aqui Aí galera Melhora do dia O que será Que é isso aqui Faz até uma pizza Tá cheiroso Galera O que eu comprei Agora E ó Só de vocês verem A qualidade desse prato Salada Pão Tem um bife enorme Ovo Batata frita Uma maionese deliciosa E ó Saladinha Tomate Ó Guaracampizinho Ficou um pouquinho caro Guaracampi Mas isso aqui tudo Ficou 30 reais E 70 centavos Se eu não me engano Vamos redondar Para 30 reais Tá pedido no iFood Chegou muito rápido Manda o talher E esse Guaracampi Aqui saiu a 4 reais E esse aqui saiu a 26 reais Com desconto do iFood Então vale a pena Uma refeição boa Aí pro plantão Tirando a batata Mas aqui Uma refeição Muito boa Pessoal Finalizando o plantão Graças a Deus E Somando tudo Que foi gasto Pessoal O plantão foi osso Tá Fui dormindo 2 horas da manhã Muita coisa Somando tudo Que foi gasto Deu 72 reais 72 reais Gastos aí no plantão E graças a Deus Aqui o plantão É 1 E folga 5 Porque imagina Se eu trabalhasse 12, 36 E gastasse 71 reais Aí Todos Os plantões Ia dar uma prata Então No plantão Gasta-se bastante Mas 71 Eu tô dentro da média Aí né Que eu falei pra vocês De 60 a 100 Tô dentro da média Mas eu sempre evito também Às vezes Gastar muito No plantão Esse plantão Tentei fazer bem normal Pra vocês Verem real mesmo Quanto que eu gasto No plantão Ai gente Quando eu entro no meu carro Fico Aliviado Mas tô indo agora Pra outro plantão De 12 horas Domingo de chuva Vai ser bem tranquilo Classificação de risco lá Mas tá aí pessoal 71 reais 72 reais Gastados No plantão De 24 horas Na regulação Vou ser agora Enfermeiro do CTI Aqui pessoal Vou trazer conteúdos Pra vocês de CTI Futuramente Terapia intensiva É E vamos ver Quanto que eu gasto Trabalhando no CTI Apesar que lá A galera compra muita coisa A gente compra as coisas No mercado E a alimentação Durante o plantão Fica mais barato né Nem sempre tem Alguma coisinha Pra comer lá Mas É isso aí Vamos seguindo Tô morrendo de sono Só fui dormir 2 horas Acordei 6 e pouquinho Deu pra dar uma descansada Mas Quando você vai Pra outro plantão Você já fica A mentalidade já fica mais Cansada ainda Mas Seguimos firmes aí A noite tô em casa De folga Valeu Forte abraço Deixa o like se gostou Tamo junto Até a próxima